Hoje eu vou trazer pra vocês mais uma ótima notícia pra quem é fã do MC da Leste, então já deixa o gostei que já já eu vou te contar. O Thiago do Estúdio THG postou no seu Insta um banner do MC da Leste no seu estúdio e na legenda escrito refazendo paquera de escola. Também logo abaixo ele escreveu assim, qual estilo vocês gostariam de ouvir? Comenta aí. E marcou o DJ Gabi HG e o DJ Wilton. Então tá confirmado nova versão da paquera de escola do MC da Leste. O curioso foi que ele marcou o DJ Wilton, né, que tava na primeira versão da paquera de escola lançada na G6, mas ele também marcou o DJ Gabi HG, que ele não tava na primeira versão da paquera de escola. Será que vai ser a primeira junção dos três DJs do MC da Leste em uma música oficial? Se tu entendeu a mesma coisa nessa publicação, comenta aqui embaixo e se liga só nessas quatro versões que tem da paquera de escola, sendo que apenas uma foi lançada até o momento. Ah, e antes de ver o vídeo, se inscreve no canal pra fortalecer, família. Tem a paquera da escola versão da Madeline. Tem a paquera da escola versão no violão. Tem a paquera da escola versão estilo verdadeira namorada. E tem a paquera da escola versão que foi lançada no canal da G6. Ah, e se esse vídeo chegar a duas mil visualizações, eu vou mostrar as prévias completas que eu tenho dessas versões da paquera da escola e vou fazer um vídeo exclusivo aqui pra vocês. Então, compartilha esse vídeo pro teu amigo autêntico. Eu sou Michel Mota e até mais!